Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai ver o Poco M3, isso, chegou pra mim sem taxa e ele tá aqui ó, Poco M3, o novo smartphone da linha Poco, que leva em consideração super custo-benefício. Ele tem Snapdragon 662, 4GB de RAM, 64 ou 128GB de armazenamento, 6.000 mAh de bateria pra você ficar longe da tomada por muito tempo, tela Full HD e tem um acabamento bem diferenciado que você deve ter visto aí na thumb. Então, vamos lá pra vinheta, porque eu tô bem curioso pra conhecer ele, porque ele tá lacradinho ó, não foi aberto ainda, tá com plástico, mas antes, deixa o seu like, se inscreve aí embaixo e também ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira comprar o seu Poco M3, vou deixar o link na descrição e comprando por lá você também ajuda o canal e não paga mais nada por isso, belezinha? Agora, roda a vinheta! Então, vamos lá pessoal, Poco M3 está aqui em mãos, faquita da mão também e caixinha bem básica, né? A gente conhece já a caixa da linha Poco, né? Essa versão que eu tô é de 4GB de RAM e 128GB de armazenamento e é na cor azul, tá? Ele é plástico na parte traseira, tá? Pelo que eu andei vendo, mas ele imita um couro e eu tô bem curioso pra conhecer essa imitação. Vamos ver então aqui o que tem aí dentro. Vamos tirar, ó, até o chacoalhando aqui dentro. Caixinha bem bonitinha. Esse amarelo da linha Poco é bem bonito, né? Aqui nós já temos o aparelho, mas vamos ver o que tem aqui dentro. Nós temos ejetor, tá? Padrão, né? Temos uma capa bem bacana, tem que vir capa, né? É essencial pra você sair usando aparelho sem se preocupar com uma queda, queda leve, né? Não vai derrubar em cima do armário, mas uma queda leve. Aparelho aqui em mãos também. Vamos ver o que tem dentro da caixa aqui. Aqui dentro nós temos um espaço vazio, caixa diferente, né? Acho que era pra pôr um fone, talvez, se a Xiaomi quisesse. Temos cabo padrão USB-A pra USB tipo C, como vocês podem conferir aí. E carregadorzinho de, deixa eu conferir aqui, 22.5 watts, tá? Eu acredito que ele carrega só até 18, mas o carregador é de até 23. Então tá aí, caixinha bem bonitinha. É diferente o encaixe da caixa aqui, ó. Ela não é igual às outras, que vem só um papelzinho de nada. E aqui tá o aparelho bem bonito. 48 megapixels na parte traseira de principal, 6.000 mAh de bateria. Aí, ó, 18 watts, fast charge. Então eu confirmo o que eu disse ali, que suporta apenas 18. Tela de 6.53 polegadas com dual speaker. Então provavelmente é estéreo esse som. Provavelmente não, né? É estéreo. Temos também Snapdragon 662. Então tá aí, o aparelho tá bem bonito, pelo menos até agora. Vamos tirar esse plástico todo aqui. Olha, que traseira diferente, viu? Vou chegar bem perto aqui pra vocês verem. É uma traseira que ela... O que eu posso falar pra você? Ela é um plástico, mas quando você passa a mão, ela não lembra um plástico. Ela lembra um courino. Bem diferente, bem diferente mesmo. E o modo de câmera aqui em cima também é bem legal, né? Ele não fica só naquela mesmice aqui no canto e acabou colocando aqui um pouco no lado. Ficou bem charmoso. Temos três câmeras, tá? Principal de 48 megapixels com abertura f1.8. Temos a macro de 2 megapixels e uma de desfoque pra 2 megapixels também, tá? Então a gente não tem câmera ultroid aqui, beleza? Aqui embaixo temos uma inscrição. Do lado, sensor de digitais e botão de volume. Na parte de cima, nós temos infravermelho, tá? Esse daqui tem três, na verdade. Deixa eu mostrar de perto. Esse que tá tampadinho aqui é o infravermelho. Esse do lado é tipo um subwoofer pra essa caixa de som de cima. E aqui nós temos a entrada pra fone de ouvido e temos um microfone com cancelamento de ruído. E aqui na parte de baixo, speaker também. Temos a entrada pra carregamento e outro microfone, beleza? Bem completinho. Vamos ver o que tem dentro da gavetinha de chip agora. Aqui, ó. A gavetinha de chip tá aqui. De chip não, né? Gavetinha não. O abridor, né? Vamos ver o que tem dentro aqui, ó. A gente já percebe que tem uma borrachinha. Então tá aí, ó. Tá na mão. Temos uma borracha pra proteção contra água. E é um slot triplo. Você pode usar dois cartões sim e um cartão de memória tranquilamente. E uma coisa bem interessante desse aparelho aqui é que ele já vem com película aplicada. E em relação à memória, tá? Memória interna. A versão de 64GB, se você comprar, você vai ter a tecnologia UFS 2.1. Se você comprar de 128GB, que é essa versão que eu tô aqui, você vai ter a tecnologia UFS 2.2. Aí você vai perguntar, Luan, isso muda muito no dia a dia? Nada. Então, fica tranquilo. Pode comprar a versão que você quiser. Você não vai sentir diferenças em relação a isso. Só muitas pessoas detalhistas, tá? Em relação à câmera frontal, nós temos apenas 8 megapixels, mas a gente vai testar a ver se a qualidade é legal. Em relação à tela, temos Poco as bordas, né? E já vem com a MIUI 12 já instalada de fábrica, beleza? Agora, eu vou configurar ele aqui, vou testar e já volto pra falar pra vocês o que eu achei do Poco M3. Vamos lá então, pessoal. Eu já configurei aqui, testei rapidinho aqui pra ver como ele tá se saindo em fotos, testei o sistema, tudo. Primeiramente, vamos falar sobre o preço dele, tá? Ele é um aparelho que custa R$ 760,00 lá na China. Aqui no Brasil, o pessoal tá metendo a faca no início, tá? Então, tá achando por R$ 1.400,00 a R$ 1.500,00, depende do que você tá disposto a pagar por ele. Eu acho que pagar mais do que R$ 1.300,00 não vale a pena, tá? Porque é um aparelho que, mesmo sendo da linha Poco, ele não é um top de linha. Ele é um Snapdragon 662, com câmeras ok, não é um supra-sumo tipo o Poco X3, que você tem muitas coisas bacanas nele com preço arrasador. Mas, ainda assim, é um aparelho muito bom pelo preço que você paga lá na China, tá? No meu caso, eu não fui taxado, então ele saiu por R$ 800,00, se eu não me engano, porque é a versão de R$ 128,00. A de R$ 64,00, ela é um pouco mais barata, tá? Então, vamos lá. Sistema, já vem com a MIUI 12, tem 128GB de armazenamento, fica com 19GB ocupado, né, por conta do sistema, e tá atualizando alguns aplicativos aqui, em segundo plano, que tá finalizando a instalação. Em relação ao sistema, tá rodando bem tranquilo, não tá com muitos travamentos, claro que tá instalando coisa por trás ainda, então não dá pra levar em consideração isso, mas tá bem rapidinho o sistema, funcionando bem tranquilo. Em relação à capa, eu senti bastante dificuldade de colocar ela, nunca falei isso em unboxing, mas esse daqui, eu tive uma boa dificuldade pra colocar a capinha, por quê? Se você der uma olhada nos cantinhos, ó, ela é elevada, esse canto dele, ó, dá uma olhada, ele é totalmente elevado aqui, pra quando você bater de quina, não quebrar o aparelho, né, não bater, não quebrar, não bater na quina aqui, que é o ponto mais, digamos, frágil da tela. Então, pra tirar ela também, já é um, já é bem difícil, tá? Ela não é tão fácil de tirar a capinha, mas ela protege, faz o papel dela, mas se você é uma pessoa que gosta de tirar e colocar a capinha toda hora, ela vai demorar um pouquinho pra lacear, pra ela encaixar certinho, tá? Mas é uma capa bem bacana. Em relação ao sensor de digitais aqui, ó, vamos lá, vou testar ele aqui, ó, desbloqueou, vamos de novo, ó, desbloqueou. Se não tivesse a animação que a Xiaomi coloca, da tela ligando, ficaria bem rápido, mas ele já é rápido o suficiente pro dia a dia, tá? Então aí, ó, a gente tem um sensor de digitais que é difícil de falhar e funciona muito bem, tá? Em relação a desempenho em jogos, eu não baixei nenhum jogo ainda, tá? Mas vai ter teste de jogo aqui no canal, então se você estiver interessado em comprar ele pra jogar e o preço vai estar alto ainda e você não vai querer comprar, espera mais um pouquinho, vai sair teste de jogo, vou testar vários jogos e aí você pode se decidir se vale a pena comprar ele. Uma coisa bacana com 6.000 mAh de bateria aqui, é que ele tem carregamento reverso, tá? Então se você conectar um cabo aqui e conectar no seu outro aparelho, tem que ser um cabo próprio, né? Um cabo com entrada USB-C pra entrada USB-C do seu celular no seu outro, ou micro USB ou comprar um adaptador. Aí você consegue carregar seu outro aparelho. Em relação ao som, vamos abrir o YouTube aqui, eu já falo pra você, porque é um alto-falante estéreo, né? Então é um alto-falante bem bacana. Vamos colocar aqui uma música. Vamos lá, já tá tocando aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ele tem um som relativamente alto. Vou chegar perto aqui pra vocês verem, ó. Ele é alto. Ele é alto, mas o grave mesmo, ele só sai na parte de baixo, tá? Em cima ele só sai a voz e os médios, os agudos e os médios, no caso. Embaixo que tem o maior grave. Então, se você olhar pro aparelho assim e tiver ouvindo alguma coisa, talvez você nem perceba que é estéreo. Mas ele é estéreo sim, dá uma diferença bem grande, porque o grave sai mais aqui. Então ele dá um, digamos, uma amplificada maior na parte de baixo. Mas ele é estéreo, tem um som legal, agradável e bem alto também, tá? Bem imersivo. Ó, você coloca assim o celular na sua frente, dá um som bem bacana, tá? E não é só porque é estéreo, tá? Ele tem codec, se eu não me engano, é 24-bit com 196 kHz de áudio, se eu não me engano. Vou deixar o logotipo que aparece aqui pra você ter uma noção, tá? Porque é uma certificação de qualidade. Então a qualidade aqui não tem nem o que a gente falar. É uma qualidade bem bacana. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam também, que eu não falo normalmente no unboxing, é se vem rádio FM. Sim, ele vem com rádio FM, tá? Então se você quiser estar utilizando pra ouvir a sua rádio, coisa do tipo, você consegue tranquilamente, sem problema algum. E também, ele já vem com Wi-Fi 5 GHz, tá? Então se você precisa de um Wi-Fi 5 GHz, vai ter tranquilamente aí. Em relação à tela, eu acabei nem falando dela. Qualidade muito boa. O brilho é um brilho ok, não é um brilho muito forte. Ele é de 400 nits, pelas especificações da Xiaomi, tá? Então é 400 nits de luminosidade. É um brilho ok, não vai te dar problema, tanto pra usar fora de casa, dentro de casa, tranquilamente, beleza? Em relação à NFC, não tem NFC. Caso você precise disso, já te aviso que não vem com NFC nesse dispositivo, beleza? Já em relação às câmeras, vamos lá, que as câmeras são um ponto um pouco delicado, a gente falar num unboxing, né? Mas eu tirei algumas fotos aqui e vamos ver como que ela se saiu aqui, ó. Eu tirei várias fotos aqui, enquanto eu tava terminando de configurar o aparelho. E eu vou colocar aí na tela pra você e vou comentando junto, tá? Aí tá na câmera principal. Na câmera, na câmera principal, eu acho ruim que a Xiaomi ela não põe pra vir ativado, a inteligência artificial e o HDR na câmera. Então, você tem que ir lá ativar, se a pessoa não sabe, fica chato, mas aí tava desativado. A câmera, ela se sai muito bem, principalmente em boa luz, né? Como tava aqui. São 48 megapixels, então a gente não tem muito nem o que falar, né? Onde tá focado, fica bem nítido. A gente consegue dar zoom tranquilamente. Aqui nós temos uma outra foto já com o HDR ativo e com a inteligência artificial ativa. Não mudou praticamente nada, porque nesse cenário aqui a gente não tinha muito o que utilizar, né? Pra tá utilizando aí essa questão da inteligência artificial e do HDR. Nessa próxima foto, tá no modo retrato. O modo retrato saiu muito bem, tá? Ele recortou bem certinho em volta, bem certinho mesmo, tá? Ficou bem detalhado. Então, o modo de recorte aí dificilmente vai errar, por conta que tem uma lente própria pra isso e a qualidade tá bem bacana. Na próxima foto, é a foto macro, tá? Aí já começam algumas coisas. Nós tínhamos, nós temos, né? Uma câmera de 2 megapixels e que mesmo em boa luz, se a gente dá uma olhada no preto aqui, ele chega até a ficar meio roxo aqui nos cantos, né? Se você dá uma olhada aí na parte de baixo do gravador, onde tá o shot ou um pouco M3 escrito, em volta aí a gente vê que tem uma perca de qualidade bem grande, né? Então assim, a câmera macro aqui, talvez dependendo do que você procura em câmera macro, não seja o suficiente pra você. Só tô dando um adendo, tá? Mas a câmera macro tá aqui pra um opcional. Eu acharia melhor vir uma câmera ultra-wide em aparelhos intermediários, mas as empresas elas pensam de forma diferente. Na próxima foto, nós temos a câmera principal frontal, né? Principal não, né? A única frontal de 8 megapixels e pra mim foi uma decepção um pouco grande, né? Porque assim, mesmo o aparelho sendo barato, ele é da linha Poco e a gente sempre espera muito, né? É da linha Poco. Mas é uma câmera de 8 megapixels básica. Mas ela te entrega qualidade bem ok. Não dá nem pra falar assim que é ok. Tá bem, digamos que bem difícil falar ruim, mas tá bem no nível de smartphones super básicos, tá? Na minha opinião, poderia ter sido melhor essa câmera. Se você tá procurando um smartphone pra câmera frontal, mesmo em boa luz, como eu tava aqui, ó, a gente vê se eu der zoom, olha isso. Dá uma olhada como a qualidade tá, não tá legal. Eu tirei até outra, deu uma leve melhorada, mas ainda assim a gente vê que tem muito ruído na imagem, ó. Lá atrás, principalmente, tá com bastante ruído. É uma câmera básica, tá? Não dá pra gente falar muita coisa. Câmera traseira tá ok, tá bem legal. Mas a frontal, eu achei bem básica. Aí, na próxima foto, nós temos uma foto qualquer aqui, só pra mostrar a qualidade, né? Tá ok, tá bem legal a câmera principal, traseira, tá? E aqui nós temos uma foto em baixa luz na câmera traseira. Essa foto, ela não tá com o modo noturno ativado, tá? Tá ok, tá uma qualidade bem legal. E quando eu ativei o modo noturno, eu achei um pouco estranho que ele ficou até mais escuro, ó. Ele tá mais escuro do que na câmera com inteligência artificial ativada. Então, eu acho que o modo noturno não tá funcionando muito bem, tá? E eu até tirei outra com o modo normal, pra ter certeza que tá aí na tela pra vocês. E aqui, é uma foto com a câmera frontal com as luzes desligadas. Da mesma forma que eu fiz na anterior, eu fiz com a câmera frontal. E olha a qualidade que sai. Pra vocês verem que a câmera frontal é bem fraca mesmo, tá? Não é porque é um pouco da Xiaomi que vai fazer milagre, tá? Ele é um smartphone básico, te entrega bastante desempenho, bateria. Mas câmera frontal não é o forte dele e isso eu posso te garantir, tá? Dá uma olhada na parte em volta. Ela tenta corrigir com o ISO e acaba estragando a imagem toda, praticamente. E eu até tirei outra, porque eu falei, meu Deus do céu, tá até minha cara aqui de meme, de meu Deus do céu, porque... Olha isso daqui atrás. Eu nunca vi um smartphone, assim, que eu tirasse uma foto em baixa luz e ficasse com tanto granulação dessa forma. Na câmera frontal, me decepcionou bastante, tá? Em relação a fotos. Claro que, pra pessoas mais casuais, não vai fazer tanta diferença. Mas tem pessoas que procuram smartphones baratos, que gostam de tirar selfies. Então, se você tá querendo tirar selfie, toma cuidado, porque pode ser um pé frio aí esse smartphone pra você, tá? Em relação a gravação, vamos dar uma olhadinha rápida aqui pra gente finalizar, porque é apenas unboxing. Se você quiser ver mais vídeos sobre ele, deixe seu like e se inscreve embaixo. E não se esquece de ativar o sininho de notificação, tá? O aplicativo tá aqui, vídeo, a gente entra aqui em cima, ó. Temos gravações a 1080p, 30 frames por segundo, como vocês podem ver aí, ó. E 720p a 30 frames. Na câmera frontal, ó que menino lindo aqui, nós temos gravação a 720p, 30 frames por segundo, e 1080p a 30 frames por segundo, tá? Vou tirar aqui a câmera frontal, pra vocês não ficarem assustados. Em relação a câmera, gravação ok, não dá pra gente reclamar, principalmente pela faixa de preço do dispositivo. Claro que se ele vier pro Brasil com um preço muito alto, não tem condições. É um aparelho pra ser barato, tá? Ele tem um acabamento muito legal, bem diferente. Eu achei uma proposta da Xiaomi, assim, bem bacana, tá? Porque aí, normalmente, nessa faixa de preço, a gente acha o quê? Redmi 9, Redmi 9A, 9C. E o Redmi 9A, 9C, na minha opinião, não vale a pena, tá? Na minha opinião, compensa você partir pro 9 normal, do que comprar o 9A ou 9C. Eu já falei muito sobre esses dois smartphones aqui no canal, mas esse é o unboxing e primeiras impressões do Poco M3, tá? Esse aparelhinho aqui, que promete te trazer bastante bateria, bom desempenho, câmeras traseiras bem bacana, mas que peca em câmera frontal, tá? Então, esse foi o unboxing e primeiras impressões. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Caso você quer ver mais vídeos sobre ele, não se esquece de ativar o sininho de notificação, tá? E também, se quiser comprar ele, tanto da China ou aqui no Brasil, vou deixar o link todos aqui na descrição. Comprando por lá é totalmente seguro, você não paga nada a mais por isso e também ajuda o canal indiretamente, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.